Oi, tudo bem? Bom, antes de começar, né? Eu quero pedir pra você já se inscrever no canal, tá? Já deixa seu like, ativa o sininho de notificação e não se esqueça, é tanto recado, não se esqueça dos nossos, do nosso desafio 50 mil, tá? Quando a gente chegar em 50 mil inscritos, eu vou comprar um trechinho aqui pra gente, então bora se esforçar pra fazer 50 mil inscritos logo, pra gente comprar esse trechinho louca, tô louca, vou comprar esse trechinho, tá? Tô me coçando, mas eu quero 50 mil, tá bom? Vai ser só o começo, espero que a gente cresça muito que o nosso canal prospere demais, tá bom? Hoje eu vou aproveitar que eu tô com muita fome, tô com coçada no nariz também, tô com muita fome, tá? E eu trouxe uns morangos pra comer, então esse vídeo vai ser de mastigação, tá? Se você não gosta, você já nem devia ter entrado aqui por causa do título, o título já vai dar mastigação, tá bom? Mas se você não leu o título, se você é distraído, entrou e agora tá ouvindo que é mastigação e não gosta, vai ver os outros vídeos do canal, porque tem outros vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Bora pro vídeo? Bora! Olha o tamanho desse morango! Tô com uma bandeja enorme de morango aqui do ar. Tá bem docinha, ó. fica surtido. hum Ela ia estar me olhando aqui em baixo, achando que eu vou dar para ela. Eu vou dar um pedacinho para ela. Ela adora morango. Pode dar morango para o cachorro, uva não pode, uva mata. Sim, olha o tamanho deste morango. Sim, olha o tamanho deste morango. Eu adoro morango. Eu vou ter que comer devagar, senão eu vou acabar comendo essa pantejinha inteira. Quando eu falo que a bandeja é grande, é que ela é grande mesmo. E os morangos. E os morangos. Sim, muito grande. Eu falo que é um pedacinho. 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 Não estou ruim, eu falo que é um pedacinho. O que é isso? Jum, jum jum. Não, não. Cada morango desse equivale a uns três normais, dois, vai, dois, alguém veio pedir mais morango, ela adora morango, vocês não tem noção. Gómei. Gómei, olha aqui. Aiz cimita. Passa logo ônibus, deixa eu voltar, esses ônibus, daí tem essas cara que fica segurando ônibus. Tô pensando o que mais tem pra comer na minha geladeira, não dá nada, porque meu marido é só que eu fosse gel, droga. Tchau. 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 Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco O que é isso? E aí Tchau, tchau. É muito bom. E aí Tchau. 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 Se você gostou do vídeo, deixa um... Não se esquece de novo, repetir. Tá? Se inscreve no canal. E ativa, né? Assina. Ativa o sininho de notificação, tá bom? A gente se vê na próxima. Beijo.